Aqui é mil volts de carnaval na maior voltagem E ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido cada nada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido cada nada que senta só pra bandido Senta lá em Moreni Moreni, 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 safa do mar, renta o cheiro Ela quer sentar pro Moreni, safa bicheiros Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Moreni, Moreni, safa bicheiros Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Vai, senta vai, senta vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Isso é mil volts de carnaval na maior voltagem do Eletrida É mil volts de carnaval na maior voltagem de carnaval na maior voltagem de carnaval na maior voltagem do Eletrida Nós já foderam, mando raro E eu bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje tô com a tropa do bruxo Sabe que com a eletrizada que só tem molecas doco Nós bota quando fica escuro Bote forte, bota, 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 bota fogo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Com a eletrizada que só tem molecas doco Bota, bota, bota na maior voltagem que vai começar a putaria Bota! Joga na pesada e salta! Empurra! Você é meu fonte de carnaval! Já manda avisar que o eletrizado chegou! Eletriza! Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som! Gui eletrizado fazendo o som, fazendo o som, gui eletrizado fazendo o som, o som, o som, o som, o som! É o gui eletrizado fazendo o som, fazendo o som, gui eletrizado fazendo o som, fazendo o som! Deixa o som da música fazer você dançar! Com o eletrizado a festa não tem hora pra acabar! Por isso choque seu corpo, danse, danse, até se cansar! Alegria da noite é fazer, fazer, você dançar! Alegria da noite é fazer, fazer, você dançar! Qual é o que você não sabe? Quando você ver o meu sinal Chegou o carnaval Pra me ver pra minha casa Aquela guitarrinha, aquela guitarrinha, Ted Você já sabe qual é É só isso em vida, mas de amor Passa o chão, vem da tua fé Já tá em casa Não é pra ir tomar café E tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar, te deixar louca Tem café, mas eu prefiro eu Já que é pra relaxar, te deixar louca E eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então passa Eletrizada que a porra é só desgraça Eu não sei quem inventou essa barriga Mas que é invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa de hipocrisia Eu não tirei história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Com Eletrizada que é só estoura No carnaval vai tá todo mundo louco Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Quando você vê o meu sinal É lá na hora de beber o pé Na minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só esse guia marginal Mas a única é grita a sua fé Não é pra ir tomar café Eletrizada! Uuuuuh! Uuuuuh... Mil vôs de carnaval Você já sabe qual é Em todas as plataformas digitais Vai lá que tá! Que tiro foi esse? Não tem como É muito parecido Mas é tipo Hollywood Atu, atu, atu O passei de nave Ela me viu Na rua da água Voltando o fuzil Me mama no beco Pouco distante Me satisfaz Vou na onda do canki Tipo Hollywood E se controla a mina Vem por cima e na xereca vai Toma, ô toma Se controla a mina Vem por cima e na xereca vai Se controla a mina Vem por cima e na xereca vai Tipo Hollywood Se controla a mina Vem por cima e na xereca vai Toma, toma Ai, ai, ai Se controla a mina Vem por cima e na xereca vai Toma, toma, toma Toma, toma Se controla a mina Vem por cima e na xereca vai Tipo Hollywood Se controla a mina Ai, ai, ai Ai, ai, ai Da rede Boné pra frente De pistola Na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar E o meio gostoso Depois que ele me comeu Ai, ai, ai Calma, é de vaca Relaxa que você tá Bota quando eu pedir Mas tira quando eu manda Calma, vai, calma, vai de vaca Relaxa que você tá Bota quando eu pedir Mas tira quando eu manda Antes de se calma Vai devagar Relaxa que você tá Ô, bota quando eu pedir Mas tira quando eu manda Joga a mão pra cima E diz assim Ai, é letrizado Ai, é letrizado Isso é um voce de carnaval Mais rápido que o trovão Sempre na frente